Olá meninas e meninos, cá estou eu com um novo vídeo e desta vez vai ser um vídeo que eu nunca fiz e que eu ando a prometer há imenso tempo que é o vídeo de testem comigo produtos da China pronto, isto são produtos que eu mandei do AliExpress e da Wish e que eu ainda não testei nenhum por isso vai ser mesmo, testem comigo eu não sei o que é que hei de esperar deles estou muito curiosa mas aguentei para testar com vocês e não sei o que vai sair daqui por isso pessoal eu espero muito que vocês gostem e vamos já começar eu escolhi apenas 6 produtos porque eu não quero que o vídeo fique excessivamente longo e que vocês escassem agora é assim, vocês vão gozar imenso comigo porque há aqui coisas que eu acho que não vou conseguir fazer mas pronto, tudo bem, vamos lá então o primeiro produtinho que eu escolhi eu não tenho nada no rosto a não ser o meu creme de dia o que eu escolhi para vocês são apenas produtos produtos de maquilhagem eu vou tentar fazer assim vários vídeos destes porque eu tenho imensa coisa para testar com vocês e este vai ser então o primeiro vamos lá então a primeira coisa que eu escolhi para testar com vocês vai ser então um produto de sobrancelhas que é muito falado no Youtube e nas redes sociais peço desculpa mas eu ando a fita das minhas ideologias que é um produto para tipo carimbar as sobrancelhas existem diversas cores e existem vários moldes concessante o vosso tipo de sobrancelha com a sombra para sobrancelhas já vem um vocês escolhem o que vocês querem mas depois podem comprar os outros à parte que foi o que eu fiz eu comprei uns assim e uns assim vamos ver qual é que me assenta melhor vamos então experimentar então a marca é este nome aqui eu penso que este foi da Wish não tenho bem a certeza e então diz Printed Eyebrow ele vem assim e assim ok pronto traz a sombra que a minha é preta não é não é aquele preto muito carregado porque ele parece assim um cinza escuro e traz um espelho e depois traz então eu já carimbei para ver como é que ficava aqui experimentei na minha mão não deu para ver grande coisa não é mas pronto eu pedi este formato porque é o formato que eu gosto de desenhar vocês sabem que é o formato que eu gosto de fazer quando pinto as minhas sobrancelhas já estou para aqui a fazer tanta porcaria vocês não estão bem a ver e vamos então começar por experimentar eu tenho aqui um espelho ao pé de mim ok e vamos ver como é que isto corre não é porque eu sinceramente não sei eu quero eu ando à procura de uma coisa que seja rápida para poder maquilhar minhas sobrancelhas de manhã que eu estou sempre à pressa ora então eu não sei como é que eu hei de fazer sei fazer nos dois talvez eu sei testar um daqueles e um destes se calhar vai ser um bocado ora então vamos lá vocês têm que fazer assim ok várias vezes até o molde ficar todo completamente preenchido com a sombra assim vão ver agora agora é que isto vai ser giro eu vou tentar ver por aqui ok espero que vocês consigam ver bem vamos lá então isto não dá jeitinho pessoal ok correu super mal não é assim não está mal 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 só que pronto agora ficou péssimo não é horrível pronto tudo bem vamos ao outro lado e eu vou tentar com o mesmo molde para ver se consigo que corra um bocadinho melhor talvez este formato não seja bem o adequado para mim não é vamos ver vamos ver como é que corre vou tentar com o espelhinho maior pronto pronto pessoal decididamente este não é bem o molde para mim como vocês podem ver não é é que isto é uma ideia muito interessante porque ele funciona como vocês podem ver ele fica bem ele fica bem posto é claro que vocês depois tinham que dar um retope com um pincel ou assim para ficar perfeito mas é assim a ideia está lá e ele funciona só que este não é realmente o formato adequado para mim ora então eles têm mais para além deste acho que há mais dois tipos vou retirar aqui com as toalhitas que é para tentarmos novamente mas com o outro molde ok pronto eu queria mesmo que funcionasse porque isto é super rápido como vocês viram não é pronto primeira figura triste completada pronto estou a brincar pessoal bom então vamos lá o outro molde é a esponjinha saia para vocês poderem lavar ok pronto a cor até é gira não é nada forte e pronto era bom de funcionar vamos ver vamos ver vamos torcer por mim ok espero que vocês gostem depois digam a vossa opinião sobre este vídeo o que é que gostaram mais de ver pronto ok então vamos lá eu vou tentar com este o pior disto tudo é vocês acertarem com o vosso desenho por baixo estão a perceber porque se vocês conseguirem acertar com o vosso desenho eu penso que a coisa vai não é porque é que isto fica tão em cima não consigo entender vamos tentar novamente ok desta vez vamos tentar com o outro lado eu já vi que isto para mim não funciona pessoal mas eu já vi raparigas no youtube que realmente isto é tipo fazem e já está é que já tem aquele desenho mesmo perfeitinho não é eu como as minhas são muito fininhas é muito difícil acertar com elas e então pronto isto para mim está a ser um fail não é com muita pena em mim ok vamos lá ver então deste lado bem este lado saiu mais ou menos este lado até não saiu mal olhem este lado até não saiu muito mal vou só aqui limpar aqui um bocadinho ficou mal pronto este lado não está totalmente mal só que eu tinha claro que vir aqui depois com o pincel retrucar um bocadinho mais a cor vejam lá bem a marcação está lá a marcação está feita depois era só vir aqui com o pincel ou com o lápis e fazer o desenho um bocadinho mais carregado pronto para preencher melhor eu acho uma ideia interessante acho que é capaz de funcionar para algumas meninas para mim com muita pena minha não funciona muito bem mas eu ainda vou tentar novamente depois mais tarde com calma a ver se consigo acertar aqui com isto e pronto próximo produtinho vamos lá testar e eu vou aqui limpar isto pronto então o próximo produto é um daqueles este é o nome stencils acho que é stencils diz que é um beauty makeup tools então é disposto isto ser um guia para vocês fazerem diversas coisas nos olhos isto também é muito falado no youtube então isto é é bom para vocês fazerem o vosso eyeliner ok vamos tentar o lápis que eu tenho aqui é da Avon não tem nada a ver com com compras da China mas é um lápis que eu simplesmente gosto porque é assim angulado e é bom para fazer vamos testar pessoal eu não sei o que vai sair daqui ok que eu ainda não usei pronto isto é assim a ideia é vocês aplicarem assim estão a ver e depois porem mais para cima ou mais para baixo de acordo com o que vocês pretendem ora então vamos lá fazer assim uma coisa que se note não é vamos lá alex Este lápis não está a ser muito adequado aqui para o molde, mas pronto, tudo bem. Pois, para aqui para o molde não é o adequado, mas fez, vocês veem, este funcionou, vamos só tentar retocar aqui um bocadinho, vou só pintar aqui melhor em cima para se ver, bem, eu gostei deste, gostei, imenso, acho que este funciona mesmo, pessoal, olhem, super rápido de fazer o eyeliner, viram bem, vou aproximar para vocês verem que está mesmo bem, veem, está super bem pessoal, vocês podem fazer mais fininho ou mais grosso e depois se quiserem podem prolongar o tracinho, não é, olhem, gostei, acho que está super giro e super rápido, viram, é claro que se o lápis deslizar melhor ou mesmo um eyeliner em gel ou líquido em caneta, acho que funciona muito bem, gostei imenso, gostei mesmo pessoal, é claro que agora depois era só fazer do outro lado, não é, pronto, mas eu não vou fazer porque senão o vídeo fica muito longo, mas é só virarem ao contrário e então vocês fazem assim ou assim ou assim como vocês quiserem, pronto. depois, a outra parte é para fazerem um cut crease, sabem, o smokey eyes, pronto, é assim, ele é aplicado assim aqui no vosso côncavo, estão a ver, e a ideia é vocês esfumarem as sombras de maneira a ficar um cut crease perfeito, ou seja, o corte entre a pálpebra móvel e a pálpebra fixa, pronto, vocês trabalham a cor aqui, uma das cores e depois aqui é só porem assim e ele fica perfeito, é só esfumarem bem as cores e fica perfeito, a ideia é essa, gosto da ideia, acho que está giro, vocês depois têm aqui outro cantinho, espero que vocês possam ver, assim, que vocês podem usar só aqui, ok, só para fazer este cantinho aqui do eyeliner, ok, isto tem imensas coisas que vocês podem usar, dá também para baixo, para vocês porem assim, para não borrarem e para não saírem de onde vocês querem, para a linha ficar mais perfeita, pronto, gostei, gostei imenso da ideia, isto é, é tipo um silicone, dá para vocês depois lavarem, para limparem, porque pronto, isto fica sujo, não é? E gostei da ideia, gostei, gostei, está aprovado. Próximo produto, é assim, também é imenso falado no YouTube, está a fazer imenso sucesso, porque estamos na onda dos unicórnios e das sereias e eu gosto muito desta marca, eu, por acaso, este comprei no AliExpress e é da Focalur, que é uma marca que eles têm, que tem imensos produtos de maquilhagem e mesmo a nível de unhas e tudo, e então é o Focalur Face e é o Rainbow Eyelighter, que é o 01, então é um iluminador de efeito arco-íris. Isto é assim, isto supostamente é para vocês aplicarem as cores todas ao mesmo tempo, estão a verificar mesmo aquele efeito como está aqui. Eu não sei, eu vi as imagens e realmente elas aplicavam e ficavam com as cores todas, ou se vocês preferirem, usem só uma cor, eu vou fazer, vou tentar fazer como estava lá na imagem. Não sei se vai ser fácil se as cores saem bem, eu sei que adoro este iluminador, porque ele é muito bonito, mas não sei, vamos ver, eu vou usar o meu pincelinho leque, porque era esse que eles estavam a usar e depois faziam assim. Vamos então passar assim nas cores todas e ver se saem bem, vamos ver. Eu pareço tipo uma sereia, não é? Porque as cores que se notam mais são as azuis e verdes. Pois é, definitivamente, pessoal, acho que... Vê-se assim em algumas cores, não é? Mas as que saem mais é o verde, o azul e o roxo. Eu gosto dele, gosto. Se bem que... Não sei, vamos tentar com o dedo. Olha, ok? Tenho um arco-íris na minha cara, pessoal. É engraçado, olha aí, olha. Vêem? Tenho um arco-íris na minha cara. É claro que isto com maquilhagem fica totalmente diferente, não é? Com... Vamos tentar fazer as cores que eu não tinha. É giro, ele dá para construir as cores. Sim, aqui ficou engraçado, porque realmente fez as cores todas. Ele funciona, sim. Funciona, mas eu acho que ele funciona... Para pôr as cores todas, ele funciona melhor com o dedo do que com o pincel. O pincel só vai buscar as cores mais escuras, pessoal. Mas gostei, gostei do efeito dele. Isto com base e com blush e tal, deve fazer um efeito giro depois na pele. Sim, gostei. Está giro, está giro. Mas é assim, não é um iluminador que eu usasse no dia-a-dia, pessoal. Porque, é assim, isto é mais para uma ocasião especial, uma ocasião diferente, em que eu quero algo diferente. Mas as cores são giras e a pigmentação é boa. Por isso, olhem, mais um produto aprovado. Depois, vamos então para uma coisa que me está a fazer umas sombras que estão a fazer sucesso também. Que são da marca Shanlevy, que é uma marca que tem o AliExpress e o Wish. Pronto, assim. E isto são as Liquid Eyeshadow à prova d'água. Segundo eles dizem, à prova d'água e duradouras. Pronto. Eu mandei vir a cor 05 e vamos ver. Eu ainda não fiz swatch, ainda não experimentei, ainda nem abri para ver. Simplesmente vi assim e adorei a cor. E vamos experimentar neste olho, para ver como é que funciona. Eu tenho a mania de cheirar tudo, vocês já sabem. Ele tem assim um cheirinho frutado. É muito giro. Olha, uma cor assim, assim. É muito bonito. É um rosa velho. Muito giro. Muito cremoso. Vamos então aplicar um bocadinho na pálpebra móvel. E vamos esbater com o dedito. E depois vamos ver se realmente ela aguenta lá. E se não sai do sítio no fim de secar, não é? Que ideia é essa, não é, pessoal? Olha, para já, é assim. Sem primer, ela não agarra. Com muita pena minha, ela não está a agarrar. Pelo menos com uma só camada, não é? Vamos ver com mais. Ela está a fugir. Estão a ver? Eu estou a esbater e ela está a fugir. Mas já secou. Ok? Eu consegui pôr um pouco. Eu tenho que tentar depois mais tarde com um primer. Mas olhem, seca super rápido. A cor é gira. Ok, pessoal? Isto não está a perfeito, não é? Porque a ideia não é essa. A ideia é só realmente mostrar se funciona ou não. Eu gosto da cor. Gosto da cor. Se bem que eu penso que com o primer ela não vai deslizar assim. Mas vamos aproximar para ver. Ok? Ela não agarrou a 100% no meu olho. Ela escorregou muito. Vinha muito no dedo, em vez de ficar na pálpebra. Eu penso que será mesmo porque eu não tenho primer. Como vocês podem ver, ele não agarrou aqui no meio da pálpebra. Só agarrou mesmo à volta. Mas é assim, pessoal. Eu também tenho as pálpebras muito oleosas. Por isso, não sei até que ponto é que... Olha, mas já está seco. E agora vamos tentar fazer o teste. A ver se não sai. Não saiu nada. Olhem, não sai. Realmente está comprovado que não sai. Está lá. Realmente é de longa duração. Olhem, não acumula. Não sai. Ele seca muito bem, pessoal. E a cor é muito gira. Eu gosto imenso destes rosas velhos e assim, tipo, rosa dourada. Gosto muito da cor. É muito dia-a-dia. Por acaso, gostei. Aqui na mão. Vamos ver. Olhem. Não sai, pessoal. Não sai mesmo. Olhem, eu adorei. A sério. Olhem aqui. Olhem. Não sai mesmo. E agora vamos tentar com a toalhita, a ver se sai. Sai, mas temos que esfregar bem. Ok? Pronto. Saiu. Também está aprovado. Mas, pessoal, eu acho que é melhor usar um primer. Porque assim... E talvez uma sombra em pó de base, assim... Para ele fixar bem. Penso que assim vai funcionar melhor. Se bem que a cor é linda e eu gostei. Pronto. Próximo produto é uma coisa que eu nem sei como é que vou fazer. Mas, pronto. Que é as tão famosas pestanas magnéticas. Da GXO Beauty. Pronto. Eu nunca experimentei nada do género. Isto é... Isto faz muito sucesso no YouTube. E há de diversos ímães. Então, é assim. Há com um ímã. Há com dois ímães. Há com três. Eu penso que os que eu pedi são com dois. Isto traz as instruções de como vocês aplicam. Ok? Eu pedi estas que são só do cantinho. São só de cantinho. Eu até vou aplicar neste lado para ver se vocês veem melhor. Porque este lado tem o lápis. Elas são assim. De cantinho, então. E têm dois ímães. Porque eu acho que são... Aplicam-se melhor. Ficam mais bonitas. Pessoal, eu nem sei como é que isto se faz. Eu nunca apliquei nada disto. Isto são duplas. São pestanas duplas. Assim. Isto tem um ímã super forte. Pessoal, eu nem sei como é que isto se faz. A sério. Isto é... É demais. Isto é engraçado. Olhem. Assim. Olhem. Vamos ver como é que isto corre. Está bem? Aqui. Olhem. Isto realmente adere muito bem. Mas vocês têm que ver mesmo bem onde é que vão aplicar, pessoal. Ora. Então. Isto funciona mesmo. São espectaculares. A sério. Mas eu vou tentar pôr melhor. Apenas mais uma vez, ok? Isto funciona mesmo, pessoal. Eu adorei. A sério. Oh, pessoal. Olha. Isto funciona super bem. Olhem que giro. São super leves. Super práticas de usar. Não fazem impressão. São muito naturais. E são só assim para dar um toquezinho. Na maquilhar. Pessoal, eu adorei. Está super aprovado. Sério. Nunca pensei que fossem tão fáceis de aplicar. Olhem. Olhem que giro. Ah, eu acho que vou mandar vir as completas. O que é que vocês acharam? Uma ideia super fixe, não é? Isto foi super barato. Isto foi para aí... Dois euros. Penso que foi dois euros. Um herói pouco, dois euros. Pessoal, olhem. Eu estou a adorar. Ok? Estou a adorar. A sério. Espetáculo. Está super aprovadíssimo. Pronto. Próximo produto. E último. Vai ser... Um lip gloss. Que diz que... Aumenta os lábios. Dá aquele efeito de lábio cheio. Lábio preenchido, lábio bonito, assim, lábio gordinho. Diz que dá, assim, um plump aos lábios. Ele é da marca Ministar. E ele tem na sua composição gengibre. Para dar um efeito mais cheio aos lábios. Então, ele é assim, com esta cor meio amarelada. Vamos ver como é que é. Ele cheira muito bem. Tem um cheirinho muito suave. E vamos, então, ver o que é que eu acho sobre ele. Então, vamos ver o antes. Só, olha, eu tenho lábios super secos. Tenho um problema de lábios super secos. Mas, eles não são muito finos, os meus lábios. Mas, por isso, olhem, vamos ver o antes. E depois, vamos ver o depois, está bem? Vamos lá, então, aplicar. Ele é muito bom de aplicar. Ele não cola. Não é daqueles glosses pegajosos, estão a ver? É muito confortável. Os meus lábios estão a absorver, porque estão com falta de hidratação. Ok. Está aplicado. Vamos esperar um pouquinho para ver. Eu sinto, assim, um ardor. É um ardor, assim, mesmo ativo, ok? Principalmente, aqui, ao redor dos lábios, à volta. Sente-se, assim, umas picadinhas, tipo mentol, estão a ver? Assim, aquela ardor, aquela frescura. Lábios mesmo frescos, estão a ver? Hum, é bom de usar, olhem. É muito confortável, não é pegajoso, não é, assim, estranho. Estão a ver? Pessoal, isto pica, que suarta. Mas é muito bom. Hidrata, deixa os lábios brilhantes e bonitos, mas isto pica muito, pessoal. Não sei se... Ele diz que com a continuidade, ele vai dar um efeito de lábios mais cheios, mais bonitos. O que é que vocês acham? O tipo, que eu acho que o ardor vai fazer inchar um bocadinho. Acho que a ideia é essa. Ele... Eu penso que ele dá, assim, um... Ai, meu Deus, isto pica demais, meu Deus. Mas é muito bom, olha. Estou a restar muito o efeito dele. Eu penso que, realmente, ele dá a sensação, ao olharem, que parece que o lábio, talvez por ser tão brilhante, parece que o lábio está mais definido, está mais bonito, está mais saliente. Eu penso que será essa a ideia. Olhem, gostei. Também está aprovado. Estes piquinhos estão constantemente aqui. Mas vocês acabam por se habituar. É uma sensação até interessante. Pronto. É o que eu vos posso dizer. Mas olhem, gostei. Gostei de tudo o que experimentei. Apenas aquele das sobrancelhas é que, para mim, não deu, não é, pessoal? Pronto. Com muita pena minha. Mas eu gostei imenso. Gostei imenso de testar estas coisas com vocês. Acho que foi giro. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo diferente. Eu vou fazer figuras tristes para vocês. Mas está a ser giro. Gostei. Aquilo que eu mais gostei de todos os produtos que testei foi realmente as pestanas, pessoal. E vocês? O que é que gostaram mais que eu tenha testado? Digam aí embaixo que eu quero mesmo saber. E se vocês querem ver mais vídeos destes, façam um gosto para eu saber o que vocês querem, o que vocês gostaram. Deixem, por favor, os vossos comentários aí embaixo que eu respondo sempre. Obrigada por todo o vosso carinho. Obrigada por todas as pessoas que se têm inscrito. E eu tenho tido mais pessoas a inscreverem-se. Muito obrigada a todos vocês. Eu quero ver se comece a fazer mais vídeos assim diferentes para vocês. porque quero dar assim um novo rumo ao canal. Acho que estamos a precisar de algo diferente. Um enorme beijinho. Até ao próximo vídeo.